Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Muto Investidor no canal do Multimedia Info. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a notícia do IPO da Coinbase, essa notícia que vem sendo muito divulgada aí nos principais canais do YouTube sobre criptomoedas e também em vários sites e blogs desse segmento de criptomoedas. Aqui na matéria do portal do Bitcoin, eles dizem que o IPO da Coinbase não vai ser bom para o mercado de criptomoedas. E na matéria a seguir que a gente vai ler aqui para vocês, eles vão explicar qual o motivo de não ser bom para o mercado de criptomoedas no geral, esse IPO, já considerado um dos maiores IPOs da história, maior até que o IPO da Petrobras, empresa de petróleo nacional. Aqui na matéria eles explicam mais detalhes da Coinbase, que é um eficiente de ativos digitais nos Estados Unidos, fundada em junho de 2012, líder absoluto em volume, a empresa possui mais de 43 milhões de cadastros validados e conta com 1.250 funcionários. A empresa sempre focou em parcerias institucionais como a Stripe, a Dell, a Paypal, a Expedia, além da revista Time, que passaram a aceitar pagamentos em criptomoedas utilizando os serviços da Coinbase. Aqui na matéria eles deixam a pergunta, a Coinbase já possui ações negociadas? Sim, embora em mercados privados restritos a investidores qualificados, ou seja, não existe um mercado organizado de ofertas, e os poucos negócios realizados são vendas de ex-funcionários ou de investidores. Isto irá mudar em 14 de abril, no caso daqui a dois dias, depois desse vídeo estar sendo gravado. Quando a ação da Coinbase, no caso com o ticket aqui apenas de Coin, C-O-I-N, poderá ser oferta na Nasdaq, a principal bolsa norte-americana do setor tecnológico. De acordo com o pedido de registro na SEC, 114,9 milhões de ações vão ser liberadas para negociação, no caso para o público geral, pequenos investidores. Aqui eles deixam outra pergunta, a Coinbase vale mesmo 100 bilhões de dólares? A empresa é líder absoluta em volumes em moedas fiduciárias, no caso as moedas que os países produzem, real, dólar, euro, libra esterlina. Ou seja, quando desconsideramos exchanges que negociam majoritariamente entre stablecoins, as moedas pareadas em dólar. Pelas projeções de Blockbit, a L-Frost, a Coinbase possui receita trimestral de 2 bilhões de dólares. São três principais linhas de geração de caixa, embora as taxas de corretagem representem 86% disso. No caso, como a Coinbase não é liberada para o público brasileiro, a gente não está muito ligado nessa questão de taxa aí. Mas com certeza as taxas da Coinbase são bem maiores do que a Binance. O caixa deles aqui, o principal retorno das taxas de corretagem, aqui seguindo as matérias, dizem. Ou seja, talvez 100 bilhões seja um valor alto para os múltiplos do primeiro trimestre de 2021. Mas no ritmo de crescimento atual, não é algo impossível de ser precificado. Manipulação de mercado de multa Esta abertura de capital, o IPO da Coinbase, estava marcada para março. Porém, foi postergada após ficar pública a acusação da Agência Reguladora de Futuros e Trading, a CFTC. Evidências claras de manipulação nos livros de ofertas de Litecoin provaram que um funcionário da Exchange deliberadamente inflava cotações de volumes. Para encerrar o processo, a Coinbase ofereceu 6,5 milhões de dólares e acabou fechando um acordo com a Agência Reguladora. No entanto, há outra investigação em curso em relação aos mercados de Ethereum e Bitcoin Cash. Aqui eles deixam uma outra pergunta. O IPO da Coinbase é bom para criptos? E aí é o título da matéria. Não, o fato da empresa ter ou não capital aberto não traz mais credibilidade para o mercado. As razões alegadas pela SEC para rejeitar os perdidos de ETF de Bitcoin, por exemplo, não questionavam a índole ou transparência das exchanges norte-americanas. A Kraken, que também opera no país, possui licença de banco, enquanto a Coinbase já havia obtido licenças necessárias para custódia de criptoativos. Na ponta contrária, a Coinbase sempre esteve envolvida de forma não transparente com projetos menores, que acabavam beneficiados após a lista da Exchange. Em suma, o IPO irá trazer mais fiscalização para o segmento e a Coinbase já se provou falha nos procedimentos. No caso aqui, para resumir, vai ter mais fiscalização que poderá atrapalhar na valorização das criptomoedas, né? É o que diz a matéria. Então, se o conteúdo foi relevante para você desse vídeo, compartilha aí com seus amigos que também se interessam por esse mercado de criptomoedas, criptoativos. Dá joinha no vídeo, se inscreva aqui no canal do Multimídia Info, segue a gente lá no Multimestidor do Instagram.